É curiosa essa pergunta, porque uma vez também perguntaram ao David Hockney se ele achava isso e ele respondeu que era mais ou menos como na poesia, a poesia não se ensinava, mas as escolas ensinavam as pessoas a escrever, mas depois a poesia verdadeiramente não se ensinava, é igual, as escolas de arte têm um conjunto de coisas que é possível ensinar, há ofícios, há tecnologias, mas depois daquilo que diz respeito, aquilo que nós dignamos por essa coisa do artístico em si, é individual, tem a ver que a pessoa não faz parte de um processo de ensino. Bom, penso que tem a ver com essa questão daquilo que é, por um lado, percebemos que há um domínio que é visual, esse domínio tem códigos, tem fronteiras, é delimitado por um conjunto de opções, opções que estão baseadas na filiação e na tradição do próprio saber artístico, isso é uma coisa, isso faz parte do panorama, é dessa forma que os artistas conseguem trabalhar e conhecer-se entre si e depois dá-se a conhecer aos outros. Portanto, o que acontece é que as escolas de arte, ao limite, não são escolas para formar especialistas no domínio do visual, nas questões que estão relacionadas com essa linguagem visual, mas não é necessariamente, nem toda a gente que acaba um curso de artes é artista, fica especialista nesse domínio, nesse campo de saber, sabe trabalhar com essas ferramentas, mas não é condição para se transformar imediatamente num artista. A arte contemporânea é uma arte, tem a palavra arte e a palavra contemporânea à frente, por alguma razão, mas só pode ser entendida, só pode ser compreendida, justamente se olharmos para todo o processo que vem de trás, então percebemos as rupturas que foram operadas dentro de si mesmo, outras que foram incorporadas através da contaminação do outro saber. A arte contemporânea é uma espécie de oceano, neste momento, onde cabe tudo, uma espécie de albérico espanhol, com coisas boas e coisas más, mas tem uma lógica, não é anarca. Não é anarca. Os procedimentos são analisados e as mesmas estratégias que no passado existiam para os artistas se afirmarem, elas continuam. Acima de tudo, os artistas reconhecem-se entre pares. e esse processo de arte contemporânea mantém-se, justamente porque é uma filiação e uma tradição. Portanto, se esse filão não for visível, ele é rejeitado. Lá está, tem a ver com o... Nós, enquanto artistas, temos alguma dificuldade em falar dos processos e das escolhas, mas há pistas que a gente pode anunciar. No meu caso particular, é verdade que há esse lado muito ligado a uma certa tendência ali dos anos 70 e eu estou muito infelicado por esses artistas, em particular por uma questão que me diz muito respeito, que é a questão da denúncia e, portanto, utilizar de alguma forma também o saber artístico como uma ferramenta ou uma arma de intervenção social. Também acredito nisso. Embora não ache que isso esgote o processo artístico. Portanto, em última análise, a questão da poesia deve ser aquela sempre que deve estar presente. Mas isso não impede que o artista não seja interventivo, não seja capaz de refletir sobre o momento que está a viver. A forma como faz é que não é exatamente igual a que outros meios existem, como, por exemplo, a questão da comunicação ou dos mídias. Eles têm o seu próprio universo para comunicar e para transmitir essas ideias e, portanto, também há esse medo constante de que, de alguma forma, estejamos a produzir uma imagem panfletária ou muito categórica. É verdade que, de vez em quando, no caso pessoal, estou por aí, mas não é porque quer, é porque acontece. Obviamente que, estando muito contaminado por esse legado artístico que foi produzido pelos artistas final dos anos 70 e 70, que me interessam imenso ainda hoje, portanto, ainda agora, neste momento, se eu tiver que eleger um conjunto de artistas que eu acho que estão próximos, eu vou imediatamente a esse tempo, é lá que sinto algum resguardo face ao meu trabalho, porque, justamente, houve ali uma ruptura ao nível do discurso artístico que me interessa, no sentido em que os artistas, ao reconciliar-se pelo espectador, tornaram-se cúmplices do próprio espectador, face à mensagem que queriam transmitir. Isso interessa-me essa relação. E também, isso acaba por ter reflexos, depois, na própria feitura dos objetos ou de algumas das minhas instalações, porque eu procuro também objetos da sociedade de consumo, a partir dos quais tento trabalhá-los, tento disfarçá-los, mexê-los matéricamente e depois reagrupá-los de outra forma. Mas estão lá, muitas coisas são reconhecíveis, estão lá, muitas coisas fazem parte do cotidiano e eu utilizo isso também como arma de aproximação ao espectador. É uma forma também de trabalhar com o espectador. O espectador tem acesso a determinados objetos, reconhece-se imediatamente, mas eu depois estou a trabalhar com eles para produzir outros sentidos. É um processo. As duas coisas fazem parte do mesmo processo. Depois, os meios são diferentes. Mas o mundo é o mesmo, os problemas são semelhantes. Portanto, nós temos em comum, apesar de aquele coletivo ter artistas diferentes, que se expressam com meios diferentes, mas as questões fundamentais são as mesmas. Depois, o resultado é diferente, mas está lá um bocadinho da minha parte escritórica, está lá um bocadinho da minha parte quando trabalho a imagem em movimento. Quer dizer, não há um... Muitas vezes objetos são feitos em termos coletivos dentro do ambiente povo, são depois isolados e funcionam como trabalhos individuais mesmos. A nossa geração é uma geração que é muito mais imposta do que proposta. É imposta justamente porque a geração de 80... E a geração de 80 não é uma única geração, por assim dizer. Os anos 80 têm dois núcleos muito fortes de artistas, que embora tenham idades aproximadas, não são a mesma coisa. Mas foram eles que no global tomaram conta, porque foi assim. Vínhamos num período complicado e aquele chamado boom económico também tivemos cá, ao ter permitido aquela proliferação de galerias, de espaços, etc. Também, ao fim de algum tempo, isso tudo ficou muito ocupado, ficou muito fechado. Quando nós começámos a trabalhar, as pessoas que têm hoje a minha idade, tinham esse espaço praticamente truncado, quer dizer, foi muito difícil. E nós tivemos que criar espaços para mostrar o trabalho. E esse período, por acaso, foi muito importante em Portugal, porque coincidiu também com alguma aproximação ao modelo anglo-saxónico. Isto é, por via das revistas e da informação que chegava, em particular, da Inglaterra, e dos artistas ingleses, houve uma grande aproximação desses artistas, não só nas temáticas, mas também nos modos de operar, nos modos de se fazer algo. Portanto, nós copiámos no bom sentido, ou eles copiámos ou não, já não sabemos bem, mas penso que é mais fácil a gente ter interiorizado aquele regime discursivo que vinha por ali fora e foi completamente adotado pela nossa geração. Porquê? Porque as temáticas eram semelhantes, os problemas eram similares, estávamos a usufruir das mesmas condições quase económicas e sociais. Foi um período particular onde houve uma grande identificação, por exemplo, com esse modelo anglo-alto-alto. Não tanto com o espanhol, não tanto com o francês, não tanto, mas com o inglês em particular. Portanto, artistas como Oda e Manas, artistas como a Sara Lucas, foram importantes para a minha geração. O que a crítica disse na altura, que se debruçou sobre esses objetos, é que o início dos anos 90, que também não teve uma geração, teve várias tendências dentro dessa geração, teve dois momentos que são, apesar de tudo, diferentes. Um muito politizado, muito virado para questões do social, muito virado para, até para uma lógica, se nós quisermos, alternativa, em todo o sentido. E depois houve uma geração muito próxima em termos de idade, entre os artistas e os artistas também, mas já muito formalista, por exemplo, e muito dentro das correntes que ainda vinham dos anos 80. Há ali duas coisas que, não estando em confronto, não são iguais. No nosso caso, o que a crítica dizia é que a nossa geração tinha trazido de novo para o para o panorama artístico, temáticas ligadas à política, ligadas à ecologia, ligadas, enfim, uma espécie de artistas mais conectados com o ambiente socioeconómico, se quiseres, mais atentos a esses problemas. Basicamente é isso. E isso é diferente do que se passava nos anos 80 em Portugal. Em Portugal, como dizia o Alexandre Melo, é marcado por uma geração muito formalista e por uma geração muito jornalista. Os mais descrentes e os mais crentes, não é? Vamos falar em nomes, mas basicamente era o que ele dizia. E os anos 90, de facto, vieram trazer coisas que não eram novas, mas que, de alguma forma, eram coisas muito parecidas com a geração de 70. Ou seja, de alguma maneira, a geração de 90 incorporou muitas das coisas que tinham sido feitas nos anos 70, pelo Ernesto Sousa, pelo Franco Calhau, por essa geração que, de alguma forma, trouxe as vanguardas, ou uma segunda via das vanguardas para Portugal, e que depois é como se tivesse havido um salto. E nós vamos recuperar muitas coisas que eles trouxeram. As instalações, as performance filmadas também fazem parte desse tempo. Se aquilo que eu tento fazer como curador não é nenhum projeto artístico, no sentido de ele estar exalado do artista, sou eu. É a mesma coisa. O outro lado de ser curador ou comissário eu não compreendo, quer dizer, não consigo ter uma perspectiva sobre a curadoria ou o comissariado que não seja a partir do meu projeto artístico. Não tem sentido. Quer dizer, eu procuro artistas que me interessam e trabalho com eles. No sentido de os ajudar, que ele não tem nenhuma contrapartida. No sentido de eu ser curador ou ser comissário. Portanto, interessam-me alguns artistas e trabalho com eles. Mas nunca aceitaria trabalhar como curador ou como curador, porque eu não sei sequer o que é que isso vem. Isso deve ser uma grande complicação. Faz sentido porque faz sempre sentido. Porque não ser artista porque se vive numa época com abundância ou porque se vive numa época onde há menos abundância. Não. Isto ultrapassa essas coexistências. Essa artista porque se nasce com uma tremenda inquietação. E, portanto, essa inquietação, no caso dos artistas visuais, dá para os pintores, dá para os escultores, para os estreladores, enfim. Dá para a expressão através da imagem visual e depois a imagem visual também associada a outras imagens. É uma inquietação, é uma forma de estar na vida. Não tem nada a ver com sempre pobres ou sempre ricos. Podem ter consequências no discurso, tanto formal e visual dos artistas, como também ao nível dos conteúdos. Isso tem de certeza absoluta. Porque isso também tem a ver com o dia a dia, com o cotidiano dos artistas. Mas não é isso que, à partida, faz com que alguém seja artista. Um artista pode e deve ter um comportamento poético, no sentido introspectivo, numa época de grande dor social. E isso não desmerece em nada o seu trabalho. Ele pode estar completamente alienado, está a passar à volta e pode construir um trabalho extraordinariamente bonito, belo e eficaz e passa ao lado do problema social, de uma grande dor social. E o contrário também é verdade. Portanto, não são barómetros a partir dos quais se possa aferir a validade da arte ter mais ou menos valia. Pode ser condicionante, porque depende do artista, pode estar mais recetido, pode estar mais com o artista ao bocado. No meu caso, interessa-me muito essa vertente em que o artista não se demite ao mesmo tempo, que tem os seus problemas em produzir, em auto-expressar a sua própria mensagem, de também poder contribuir com o seu trabalho para tentar alterar, modificar o que está à sua volta. Mas não é só isso. Não pode ser só isso. Mas isso é a metade das coisas, porque se tirarmos... Também há aqueles que dizem que arte não é política, arte não se deve meter na política. Está bem, retira-se 90%, 80% do que foi feito até agora. Não é? Se me perguntarem qual é a peça mais política para mim de sempre, é muito simples. É a peça do Miguel Anjos. Essa é a peça mais política que eu vi até hoje um artista a fazer. Porque justamente não é uma imagem consultária, não se trata de apontar nada em concreto. É toda aquela situação que está ali envolvido. É uma mãe que está com o seu filho e o seu filho é um homem, que está nos seus braços. Isso é uma imagem de uma extrema violência. É uma imagem de não ser afetiva também ao mesmo tempo. É uma imagem extremamente política. E lá está. Não tem necessariamente que expressar ou veicular um dado concreto em particular. Embora eu tenha feito isso no meu trabalho várias vezes, eu tenho que uma maniúnca em assumir isso. Mas tento é que a mensagem não tome conta do acontecimento. Ela está lá, faz parte do fenómeno. Mas depois a forma como eu faço, a forma como eu tento construí-la é que é diferente. Não se esgota só na mensagem. E tem outras leituras que estão para além dessa mensagem. Não se esgota só na mensagem. Não se esgota só na mensagem. Amém.